Doutora, eu quero dar uma atenção especial à minha região dos olhos, os famosos pés de galinha. Então, gente, é muito comum que as pessoas venham queixando-se das rugas ao redor dos olhos, principalmente pessoas que têm pele clara e olhos claros, que tendem a formar mais ruga nessa região. Nesse caso, a principal indicação de tratamento é a toxina botulínica, que a gente consegue trazer excelentes respostas, principalmente dessas rugas mais acima. Quando existem rugas mais abaixo, pegando bem essa região da bochecha, nesses casos a gente não consegue muito utilizar a toxina botulínica. E aí sim, a gente associa tratamentos como Skin Booster, que hidrata essa região e melhora realmente a elasticidade da pele, ou até alguns lasers, como fotona ou ultrassom microfocado, para expressar essa pele e melhorar ainda mais o resultado. E também a gente pode usar os fios para essa região. Então, se você se incomoda com isso, vem que a gente vai te ajudar.